A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já não estou abandonada Amizade ficou Ao redor Deste folo de amor Lembro como se fosse amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor Lembro o modo que vale amor E de todas as desigualdades Lembro o modo que vale amor Lembro o modo que vale amor